E aí, fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é David e hoje eu vim trazer um vídeo aqui muito diferente dos outros pra gente se descontrair um pouquinho, né? Então antes de conhecer esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu gostei pra não ficar fora de nenhuma novidade que o meu canal traz aí, beleza pessoal? Então roda a vinheta! Oi gente, eu tô atrasada, eu ainda tenho que tomar banho, trocar a roupa, isso vai levar um tempão, já sei o que eu posso fazer, olha aí! Uau, uau, olha isso! Ah, agora sim, ainda bem, eu já tô atrasadíssima, ainda bem que eu sabia que eu vou colocar tão rápido. Tchau, tchau galera, tchau cabelo, eu tô bem bacana. A gente acabou de novo, eu queria tanto mais um, já sei! Uau, mais um, que legal! Olha isso pessoal, deu certo! Agora eu vou tomar um refrigeratinho. Uau!